Meus amigos do esporte, 25 de setembro de 2024 e atenção para o que eu vou dizer agora. Guarde bem essa data, você que tá me vendo aqui, porque foi das maiores atuações do Atlético em Copas Libertadores em toda a sua história. E é disso que a gente fala agora, logo depois da vinheta, então já taca ali pau aí, se inscreve no canal, clica no sino, ative as notificações e depois do vídeo, tendo gostado ou não, dê o like, aproveita para comentar aí, porque o jogo merece. Que você que tá assistindo o vídeo, comente aí, então taca ali pau na vinheta e se embora. E eu lembro sempre que estamos aqui sempre na jogada de KTO.com, também de Ecobeer, essa delícia que não vamos lançar, lançar não. Tem uma campanha especial da Lager, que é a melhor cerveja do Brasil, agora no mês de outubro. Também para pneugreen.com.br, para nuvem energia solar por assinatura, para egolsports.com.br, o uniforme do seu time de várzea está em egolsports.com.br. E também, isso aqui ó, quatro flex, é um suplemento para você não sentir rigidez e dores nos joelhos, nas articulações, mas principalmente nos joelhos. E o Baristar é suplemento para você que fez ou não fez bariátrica. Tem que ser esse aqui ó, Baristar. É qualidade e acelera a farma. Seguinte, presta atenção. Eu falei para vocês guardarem a data de 25 de setembro de 2024, porque o Atlético fez, senhoras e senhores, das maiores atuações suas do Atlético em toda a Copa Libertadores. Na história toda. Eu não discuto isso porque, além dos números, além dos números, que a gente inclusive está aqui ó, está na tela os números, para você tirar suas conclusões, foi uma aula tática, foi uma aula de comprometimento, foi uma aula de entrega e uma aula de organização. Por quê? Os números que estão aqui na tela explicam o amasso do Atlético para cima do Fluminense. O Atlético no jogo de ida, ele fez um jogo defensivo para chegar vivo no jogo de volta, e ele perdeu por 1x0, os caras acharam um gol lá, mas no jogo de volta teve pênalti perdido do Hulk, por isso que eu falei lá no meu Instagram, se não me segue, corre lá e começa a seguir, eu falei lá no Instagram e vou repetir aqui, foi um placar mentiroso, fajuto, fingido, porque era para ter sido de 4 ou 5 mais uma vez. O Atlético sobrou no final de semana, aí quando muitos acreditaram que aquilo tinha sido um jogo apenas, o Atlético joga melhor que no final de semana contra um Fluminense para decidir vaga numa Copa Libertadores. E deu aula, deu aula. O Milito simplesmente pegou o Mano, dobrou, colocou no bolso e meteu a mão no bolso, para o Mano não conseguir respirar. O Fluminense, senhoras e senhores, ele não respirou em campo. O Fluminense não conseguiu jogar, porque o Atlético não deixou. O Atlético foi amassando, amassando, amassando. Agora tem um detalhe, tem coisas no jogo que a gente não pode deixar de destacar. Mais um pênalti decisivo, mais um pênalti nos pés do Hulk e mais um pênalti perdido. Contra o Palmeiras na trave hoje, bateu mal, tá? Telegrafou total, bateu mal e o Fábio foi lá e pegou. O Paulinho perdeu dois gols incríveis. O Paulinho, ele não pode, ele não pode se tornar o artilheiro dos gols perdidos. Eu sou um grande fã do Paulinho, acho o Paulinho um grande jogador, sou um grande fã do Hulk, mas eu disse hoje lá nos Donos da Bola, lá na Band, esse tipo de jogo imenso, é jogo que os grandes precisam jogar e eles não podem falhar. É que os gols perdidos do Paulinho e o pênalti perdido pelo Hulk, acabou não fazendo falta, porque dos pés do Hulk, na brilhante assistência, quando o Hulk foi para o lado direito, eu vi muita gente criticando. Eu vi muita gente criticando. Mas ninguém conhece melhor o Atlético. Aquilo não foi um caso à parte, o Milito se esmogou. Ah, não, eu vou colocar ele aqui, porque aqui... Não, não, aquilo ali foi de caso pensado e muito bem pensado. Quando ele colocou o Davidson, eu imaginei que ele fosse no lugar do Bernardo colocar o Rubens, quando ele colocou o Davidson, ele tinha um plano. E o plano do Milito, e eu sou o passador de plano número um, e estou falando agora, para não falar que é oportunismo, quando perdeu eu falei, quando empatou eu falei que eu sou o passador de plano do Milito, porque você vai para o mercado. Vamos imaginar, hoje o Atlético sai para o Fluminense, aí a cabeça do Milito estaria a prêmio. Eu seria um que defenderia, porque na bola do jogo não foi ele que bateu o penal. Então, isso tudo colocado de lado, vamos focar no que foi de positivo. A metida de bola do Hulk, na medida, milimetricamente, para um cara que, senhoras e senhores, o senhor definidor de jogos importantes em Copas Libertadores, estava lá mais uma vez. Por cima e depois por baixo, oportunismo, senso de posicionamento, entrega, raça e estrela que o cara tem. Porque o Davidson é um cara que tem. O Davidson pode ter todo tipo de limitação, mas é um cara extremamente iluminável. E ele foi lá e fez os dois gols, e o Atlético passa de fase. Agora, é importante nós destacarmos aqui, com exceção dos gols perdidos pelo Paulinho, taticamente ele fez um bom jogo. Agora, o Scarpa, simplesmente espetacular no jogo. O Lianco fez o jogo perfeito. Atenção para o que eu vou dizer. O Lianco fez o jogo perfeito. Aliás, sistema defensivo do Atlético. O jogo perfeito, feito pelo Lianco e pelos demais jogadores que formaram a linha defensiva do Atlético. O jogo perfeito. O Atlético simplesmente amassou o Fluminense e é uma classificação com muitos méritos. Agora, não posso terminar esse vídeo aqui sem destacar a guerra comprada pela torcida do Atlético. A guerra comprada pelos jogadores do Atlético. O inferno na Arena MRV. A massa insana na Arena MRV. E o time não saiu de cima. O jogo inteiro em cima do Fluminense, que não conseguiu respirar. Então, repito, placar fajuto e mentiroso. Porque o Atlético jogou com volume para meter 4, 5, sem o menor exagero. Senhoras e senhores, repito, guardem essa data, porque o Atlético fez, diante do Fluminense, um jogo quase perfeito. Quase perfeito. E o placar deixou ele muito próximo da perfeição. Os números estão aqui na tela, mais uma vez. Tirem suas conclusões, porque o Atlético simplesmente descascou o Fluminense numa Copa Libertadores. e vai muito forte, tá? Vai pegar um River cascudo, difícil, com um técnico acostumado a ganhar e a chegar em semifinais em Libertadores. O primeiro jogo é aqui, o segundo jogo é lá. O Atlético vai ter que fazer um jogo tão perfeito quanto o de hoje contra o Fluminense, aqui e lá, para chegar à grande final da Copa Libertadores. E um detalhe, para fechar, o time todo, muito bem, parabéns. Parabéns ao Milito, porque deu aula de conhecimento de grupo e uma aula de formatação tática no jogo contra o Fluminense. Agora, a torcida merece ganhar um prêmio, porque o que ela fez antes, durante, e está fazendo depois do jogo, todos os jogadores responderam dentro de campo. Repito, senhoras e senhores, o Atlético está crescendo, no momento certo, nas competições de mata-mata. Falei no jogo do final de semana e repito aqui, tem coisas que nós precisamos destacar. Uma vitória no final de semana, como aconteceu, é ganho de potência e ganho de confiança. Uma classificação, como a de hoje, é uma classificação para ganho de potência e ganho de confiança. É isso, minha gente. Like depois do vídeo, se gostou, se não gostou, não deixa de comentar. Resenha boa é resenha, tem muita gente, todo mundo participa. Like, e aí, vocês se inscrevem no canal, cliquem no sino, ativem as notificações. Muito obrigado pelo encontro aqui, lá no Instagram, na tela da Band, a gente segue junto. Valeu, pessoal. Um abraço!